Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Thalita Velsi, esse é o Arthur, o meu filhote e nós estamos passando aqui no canal da Carol para convidar vocês para conhecer o meu canal onde posto vídeos de receitas, comprinhas, make, enfim um pouco da nossa vida para se inscreverem para crescermos ainda mais deixem seus comentários com a hashtag VimPelaCarol vou reagir a todos um super beijo, esperamos vocês lá manda beijo Arthur, manda beijo Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e eu estou iniciando esse vídeo no carro porque estamos a caminho de onde Laura? onde que a gente lá vai? Buscando o vestidinho a gente está indo buscar o vestidinho da Laura que depois de amanhã, é depois de amanhã né? quinta-feira é aniversário da Laurinha na verdade é a festinha mas é a semana vela! aí a gente está indo agora buscar o vestidinho a Laurinha está ali ansiosa, querendo ver o vestidinho o Lucas está aqui Oi! Oi! e é isso gente, estamos já a caminho e quando chegar em casa eu vou mostrar para vocês só que eu não vou mostrar no corpinho da Lala vai ser só no dia né Laura? vou só mostrar para vocês como que ele é enfim e depois temos que passar na farmácia também para comprar umas coisinhas para a Lilica e depois vamos embora para casa, beleza? então estamos indo lá buscar o vestidinho e vocês vão acompanhando o nosso vlog do dia aí, tá bom? já pegamos o vestidinho está ali com a Laurinha Laurinha amou né Laura? ele é lindo gente lindo, lindo, lindo eu coloquei só por cima assim da roupinha dela para ver se servia direitinho mas na hora que chegar em casa a gente vai colocar no corpinho né? para ver como que ficou direitinho a gente está parado aqui esperando o Lucas que ele foi ali na farmácia para comprar as coisas da Lili então na hora que chegar em casa a gente mostra né filha para o pessoal a Liliquinha está aqui inquieta já não aguenta esperar né Lili? é fala oi e é isso gente assim que chegar em casa eu mostro para vocês a Lilica dando oi oi gente assim que chegar em casa eu mostro para vocês é é e é isso gente até daqui a pouco acabamos de chegar na verdade chegamos já tem mais de horas e a Laurinha ficou lá embaixo na casa da avó dela vou mostrar para vocês aqui o que a gente comprou lá no na farmácia oi vem cá mamãe o que a gente comprou lá na farmácia vou mostrar para vocês também é um vestidinho da Laura coisa mais linda eu estou apaixonada enfim deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês olha só a gente comprou fralda que estava precisando já de comprar a gente comprou dois pacotes de fralda deixa eu pegar aqui ó dois pacotes de fralda da personal Liliquinha usa M ainda ó vem 54 aí eu comprei mais um copinho para a Lili para ela tomar o leitinho dela eu gosto desses assim ó que tem o biquinho de silicone eu vi um lá da mão mas só tinha pequenininho de 220 ml se eu não me engano aí eu peguei esse aqui da Cuca mesmo eu gosto desses que tem essas asinhas aqui do lado que dá para ela segurar também aí deixa eu mostrar para vocês esse aqui é o vestido aí eu comprei também um prendedor de bico gente isso faz uma falta que vocês não tem noção aí eu comprei esse prendedor de bico aqui ó para ela e comprei lenço umedecido ó comprei um lencinho umedecido esse aqui vem sem eu acho cadê aqui ó vem sem unidades e é isso gente agora eu vou mostrar aqui para vocês o vestidinho gente que coisa mais linda vou tirar ele aqui para fora para mostrar para vocês gente olha que perfeito esse vestido olha que coisa mais linda olha esses detalhes vocês estão lembrados para quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que as roupinhas dos mesversários das meninas do aniversário também da Lili foi tudo lá da Annie Baby ó deixa eu mostrar aqui para vocês ignorem aí meu celular com a tela toda trancada é a película mas olha só é lá da Annie Baby olha só ela sempre fez as roupinhas das meninas ó as roupinhas de mesversário olha que coisa mais linda gente o trabalho dela olha só que fofura então assim ela sempre fez as roupinhas dos mesversários da Lili do aniversário também que ficou uma gracinha e agora fez da Laurinha gente de 4 aninhos olha que coisa mais fofa ficou lindinho demais na Laura olha só deixa eu virar aqui para mostrar para vocês atrás é assim ó é super bem trabalhado vou mostrar para vocês aqui que ele tem um bórezinho por baixo olha só que legal e aí ele ficou super rodadinho vocês vão ver só no corpinho da Laura no dia do parabéns dela gente que charme olha só que delicadeza que coisa mais linda muito fofo gente ó rodadinho enfim vou deixar o Instagram dela aqui para vocês para quem tiver interesse em encomendar roupinha ela faz o envio para todo o Brasil tá bom então vou deixar para vocês aqui gente de verdade eu estou apaixonada vocês vão pirar quando vocês ver no corpinho da Laura ficou muito linda já estou ansiosa o aniversário da Laura é dia 30 de abril só que a gente vai comemorar no dia 29 e o vídeo do aniversário dela vai ir no dia real do aniversário dela que vai ser dia 30 mas será comemorado no dia 29 e eu vou mostrar para vocês aqui vamos ver se a Liliquita vai deixar senta aqui senta já olhou estranho melhor levar mesmo olha o que eu comprei pelo site do Mercado Livre olha só comprei para a festinha da Laura gente comprei essa frase aqui escrito Happy Brits não sei falar os direitos não mas eu comprei ela ela é rose gold e eu vou abrir aqui para mostrar para vocês que linda maravilhosa gente olha para vocês verem que lindeza depois que colocar na parede assim vai ficar muito fofo gente sério eu estou com uma ideia incrível para poder fazer essa festinha da Laura vai ser bem simplesinha como eu falei para vocês só que assim eu quero que seja fofa sabe eu quero que seja lindinha então eu acho que vai ficar do jeitinho que eu estou imaginando olha só eu achei muito lindo eu poderia ter comprado em português mas eu queria muito em inglês ó que eu acho muito fofo também diferente então eu comprei aqui a frase Happy Brits daí não sei falar não tá e eu pretendo né colocar na parede junto com essa mesinha aqui né que como eu falei para vocês eu quero colocar nela porque é do tamanho da Laura vai ficar ideal para Laurinha estou pensando em fazer nesse cantinho aqui mesmo aí eu vou colocar os balões né de gás a hélio a gente vai ficar muito fofo de verdade vou colocar o Happy Brits daí aqui ó já estou até imaginando aí o vestidinho eu não queria aquela coisa chamativa sabe aquele vestido chamativo porque a festinha dela vai ser toda puxada para o rosê gold vai ser muito fofo então eu queria um vestidinho bem neutro que vai ser branquinho que vai ser aquele lá que vocês viram ele é muito lindinho e não é nada temático então a Laurinha a gente está apaixonada e está ansiosa vocês não tem noção enfim já deu uns spoilers aí o próximo vídeo vai ser o vídeo da festinha da Laura então ativem as notificações que eu tenho certeza que vocês vão gostar vai ser só nós aqui mesmo de casa eu pretendo só fazer um almoço para a gente e cantar o parabéns logo em seguida depois do almoço Deus abençoa que deu tudo certo que eu estou planejando e é isso a gente vai ficar muito lindo que eu tenho certeza que a Laurinha vai amar e que vocês também vão gostar mas é isso deixa eu mostrar aqui para vocês acabou de chegar para mim do site do Mercado Livre e comprinhas para o lar comprinha que eu amo que é comprinha aqui para casa não é muita coisa é só uma coisa mesmo que chegou tem mais coisas para chegar não vou dar muito spoiler porque eu vou gravar vídeo para vocês mas deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu guardar essa bagunça aqui e deixa eu mostrar para vocês felicidade da gente é quando chega comprinha né ainda mais quando é para casa deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês eu comprei eu comprei um joguinho de bambu de colher de bambu mas eu comprei mais por conta disso aqui por conta desse suportinho aqui vou mostrar para vocês eu tinha comprado essa caixinha só que ela é bem grandinha para colocar os utensílios está vendo as colheres de bambu ela é bem grandinha bem espaçosa aí ela fica caindo fica desarrumada aí o que eu pensei eu vou comprar só que estava saindo muito mais barato eu comprando o kit então eu resolvi comprar o kit olha só veio tudo embrulhadinho bonitinho deixa eu abrir para mostrar para vocês o que eu queria ele estava escrito na frente utensílios só que estava muito caro daí eu peguei esse aqui e o que eu vou fazer eu mesma vou escrever né então sou obrigada olha só gente que gracinha veio todos olha só gente que gracinha olha que fofo esse aqui é pequenininho olha então já veio todos e veio aqui o potinho está vendo está focando eu aqui ó veio o potinho de bambu olha só que legal eu sou apaixonada né a gente já sabe que eu sou apaixonada com utensílios de bambu com as coisas de madeira ó vou deixar eles aqui vou tirar esse aqui deixa eu tirar esse negócio da frente ó gente tirei mais ou menos ficou um pouquinho de tá vendo ó ficou um pouquinho de cola aqui ó depois eu tiro direitinho mas olha só que gracinha eu tenho esses três aqui acho que eu vou desfazer desse aqui vou ficar só com esses dois aqui porque já é muito aí esse daqui eu tô querendo pintar de branco ó essa parte aqui se fosse cinza eu deixava cinza mas como não é eu vou pintar de branco deixa eu ficar aqui também vai ficar muita ó vai ficar muita coisa mas eu vou deixar olha só aí eu pretendo pintar esse aqui de branco eu acho que já vou pintar de uma vez o que vocês acham? acho que eu já vou pintar de uma vez eu tenho tinta spray acho que eu vou pintar de uma vez acho que eu vou pintar de todos não vou pintar só deles brincando virei aqui pra mostrar pra vocês bem direitinho já veio esses aqui junto com o potinho e eu tenho esses dois aqui que eu vou pintar agora ali de branco tá? junto com vocês e depois eu vou colocar eles aqui dentro também ó nossa ficou bem melhor gente do que aquele outro o outro tava bem grandão ó deixa eu mostrar pra vocês ó esse era bem grandão o que que eu vou fazer? vou colocar uma plantinha aqui né vai servir de cachepô na verdade é um cachepô é então deixa eu ir lá pintar esses dois aqui ó gente já vim aqui pra fora na escada olha eu vou mostrar pra vocês peguei aqui minha fita crepe pra eu poder passar aqui ó pra não passar a tinta pro lado de cá então eu vou passar a fita crepe ó vou passar a fita assim pronto gente ó já passei depois de passado agora eu vou só pintar de branquinho essa parte aqui ó então bora lá pintar ó ó eu acho que eu vou ter que dar uma segunda mão porque não cobriu totalmente mas ficou muito lindo né na cor branquinha ficou muito bom olha só olha gente já pintei de branco agora eu vou só tirar aqui a fita crepe ó sujei até meu dedo vou tirar aqui a fita vamos ver como é que ficou olha só pintei aqui também nossa gente eu estraguei o negócio olha aqui mas olha só como é que ficou depois eu vou tentar passar alguma coisinha aqui pra ver se sai deixa eu tirar aqui tinha que ser pincel né mas só que o spray é mais fácil olha só gente deu uma deu uma manchadinha aqui ó depois eu vou passar alguma coisinha pra ver se sai mas ficou sim eu acho que branquinho ficou lindo nossa nossa gente branco ficou muito fofo será que vai sair isso aqui depois eu vou pesquisar no youtube como que faz pra tirar tô querendo pintar isso aqui também ó metade dela de branco vou ver mas por enquanto vou deixar assim deixa eu tirar aqui pra colocar as outras nem vai aparecer né ó ixi não vai caber não ó vou colocar aqui ó ficou assim essa daqui eu não vou usar não essa aqui eu não vou colocar lá não vou desfazer dessa daqui vou deixar só essas aqui mesmo eu tô querendo fazer uma mudança aqui uma mudança geral mesmo vou comprar uma xícara bonitinha pra colocar aqui gente vai ficar muito fofo mas enfim eu não aguento ver nada quieto nada parado já tô querendo fazer outra mudança aqui nessa cozinha sabe não sei tô querendo ajeitar assim um cantinho bem bonitinho então eu vou fazer isso mas não vai ser nesse vídeo quero fazer em outro vídeo pra vocês porque eu quero mudar muita coisa aqui sabe eu quero mudar tudo então eu vou fazer em outro vídeo pra vocês tô dando um banhezinho na Li a Laura até agora tá lá embaixo na casa da avó dela tô dando um boboi na Li ó ela tá lá brincando eu dei ela uma vasilhinha gente porque o Lucas pegou a banheirinha que elas tinham aqui de dar banhezinho na boneca e jogou fora daí eu peguei uma vasilha de plástico dei ela ela tá lá dando banhezinho na boneca mó bonitinho daqui a pouco eu já vou trocar ela agora já são umas 5 horas acho que 5 horas daqui a pouquinho já é a hora das crianças dormir então eu vou esperar gente vou dar um banhezinho nela assim que ela terminar vou vestir a roupinha nela e volto aqui pra mostrar pra vocês já tirei ele do banho ó só não penteei cabelinho ainda porque essa aqui é uma luta pra pentear cabelo a Laurinha também chegou já foi lá tomou um banhezinho junto com a irmãzinha falta pentear o cabelinho também né? ó já vou pegar essas fraldas aqui de uma vez já vou colocar no lugar e esse copinho aqui também já vou colocar pra ferver de uma vez vou lá guardar as fraldas primeiro cadê o lencinho? já vou guardar primeiro já vou pegar E aí Acabei de arrumar a gavetinha da Alili com as fraldinhas Já fervi também o copinho da Alili Ela tá aqui tomando aguinha No copinho novo Né, Alili? Que gracinha A Laurinha tá aqui Tá encantada com o Negocinho do bico da Alica E é isso, gente Agora a gente tá dando 6 horas Já tá quase na hora delas mimir Tão assistindo o desenho Coloquei um desenho pra elas assistirem E é isso, gente Daqui a pouquinho Essas princesas estão na cama Olha como é que ela já tá braba Tá com sono Não dormiu de tarde Tá morta de sono Gente, 8 horas As crianças dormiram Elas dormiram, era 7 horas Mais ou menos Então elas já estão dormindo E o que eu vou fazer? Vou finalizar esse vídeo pra vocês Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado O próximo vídeo é da festinha da Laura Então já marca aí na sua agendinha Que sexta-feira tem vídeo novo E é vídeo de festinha, tá bom? Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!